Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje eu vou trazer mais um celular com foco em resistência e baratinho, dessa vez o Dodge S40. Então, bora pro vídeo. O S40 é fabricado pela Dodge e roda o Android 9.0, vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 960x480, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 195. Seu processador MT6739, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, 4 de 1.3 GHz, a GPU é a PowerVR GE8100. Suas câmeras não tiveram os modelos especificados, mas sabemos que a câmera traseira possui 8 megapixels e o mostrar de 5, enquanto a frontal possui 8 megapixels. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 2 GB de memória RAM, do tipo LPDDR3, numa frequência de 667 MHz. Memória interna de 6 GB e expansível até 32 GB. Na sua conectividade nós temos espaço para dois chips, ou um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, NFC. Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz. Possui GPS e a GPS GLONASS 4G, que funciona no Brasil, e a entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4.650 mAh, fabricada pela Dodge, com entrada de energia de 5V 2A. Possui o kit charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto fonte a par de trás, disponível nas cores preto e laranja, e um peso de 238 gramas. Vale lembrar que ele tem as seguintes certificações de proteção. IP68, IP69K e a 1000STD 810G. As duas primeiras são equivalentes a água e poeira, a segunda sendo água e poeira e impressão. E a 1000STD é uma de resistência, ou seja, pancada no celular. Chegamos então ao seu valor, prós e contras. Ele está aí na casa dos 350 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário. Mas vamos lá, seu primeiro pró, seu custo-benefício. É um celular de 350 reais que tem quase 5.000 mAh de bateria, tem Gorilla Glass 4, tem NFC e tem várias proteções. Então é um celular bastante interessante no quesito custo-benefício dessa categoria. Tanto é que o segundo pró é a sua resistência, é um celular pequeno, uma tela resistente e possui as devidas certificações. Para quem interessa também tem desbloqueio facial e a sua bateria também é um ótimo pró, quase 5.000 mAh como eu falei. Seu conta talvez fique na tela, mas é uma tela ali que está razoavelmente bem ainda para você usar como GPS. Talvez para ver um filme você sinta um pouco de diferença se você comparar com a tela Full HD assim lado a lado. Mas para GPS as coisas são um pouco mais simples, não vê diferença nenhuma. Afinal de contas eu acho que a finalidade que quem compra um tipo de celular desse vai usar, vai dar né. O GPS para moto, talvez para o carro, porque não quer deixar o celular no painel, enfim. É um celular baratinho, resistente. Então para mim se encaixaria perfeitamente como um GPS de moto, bike, essas coisas que pode cair e quebrar. E o outro é resistente, talvez nem chegue a quebrar. Se fosse seu celular pessoal talvez quebrasse, mas esse aqui é bem resistente. Mas no final quem decide é você. Você compraria o Dodge S40? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do grupo, está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o preview do Dodge S40, deixe aqui em like. Se não for inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.